Garota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser estrada O vento beija meus cabelos As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Eu dou a volta, pulo o muro Mergulho no escuro Salto de banda Na Califórnia é diferente, irmão É muito mais do que um sonho E a vida passa lentamente E a gente vai tão de repente Tão de repente que não sente Saudade do que já passou Eu dou a volta, pulo o muro Mergulho no escuro Salto de banda Na minha vida ninguém manda, não Eu vou além desse sonho Garota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser estrada Eu prestei a vida Se há uma criança Eu vou me pedindo Se a gente vai você Sempre acontece Minha